A dona Marli mora no recanto das Minas Gerais há vários anos e sempre viveu o pesadelo da falta de água no bairro. Mas agora nessa época de sequidão, mais ainda, né? Falta muito. Mas depois da inauguração do novo sistema de abastecimento de água, Mauro Borges, na casa da dona Marli, a falta de água deixou de ser um problema. Agora vai melhorar, né? É essencial pra nós, né? A Eliane sabe bem os transtornos causados pela falta d'água. Sempre teve falta d'água e o que acolhia a gente, ajudava na cisterna. Agora, a Eliane, assim como a dona Marli, podem fazer as tarefas de casa sem se preocupar com isso. Agora acabou essa falta d'água, então agora já melhorou bastante. O sistema produtor Mauro Borges é abastecido pelo ribeirão João Leite e começou a funcionar agora, no dia 9 de setembro, liberando mil litros de água por segundo. A vazão foi antecipada pra ajudar no atendimento à população da região metropolitana nesse período de seca. O sistema Mauro Borges é um dos mais modernos da América Latina. É algo essencial na nossa vida, né? Um calor desse. Goiânia é muito quente, né? Agora a gente pode até fazer as coisas, porque antes não podia fazer nada. Lavar uma roupa, limpar uma casa, fazer nada. E aí